Ouviram-se as badaladas Convidando-te a despedida Ao princípio de mãos dadas Depois de bocas unidas Ao princípio de mãos dadas Depois de bocas unidas Para menos nos custar A separar nossas vidas Prometemos não chorar Na hora de despedir-te Prometemos não chorar Na hora de despedir-te E a promessa foi cumprida Nem tu choraste nem eu Mas perto já da partida Deu olhar, pois, ou no meu Mas perto já da partida Deu olhar, pois, ou no meu Ouviram-se as badaladas Convidando-te a despedida Ao princípio de mãos dadas Depois de bocas unidas Ao princípio de mãos dadas Depois de bocas unidas E por fim nenhum cumpriu Aquilo que prometeu Pois, mal o barco partiu Ficaste a chorar mais eu Pois, mal o barco partiu Ficaste a chorar mais eu Ficaste a chorar mais eu